E aí galera do CetrogaCast, beleza? Estamos aqui na Comic Con Floripa 2018. Cara, está muito legal. Olha só as fantasias. Galera, os cosplays muito legais. Diversos stand. O negócio aqui é enorme. Olha que bacana. A gente já palestrou aqui no auditório. Falamos um pouquinho sobre o Thanos nos quadrinhos e também no cinema. Muito legal aqui. Tem Food Truck. A Comics também veio pra cá. Diversos artistas independentes. Tem o Camilo Solano, o Thiago Zanetik. Dentre vários aí. Muito, muito legal. Olha que bacana. Que ficou o evento. Aumentou um bocado. Tem camisetas. Tem action figures. Tem gibis pra venda. Tem posters. Tem canecas. Cara, é muito, muito legal. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui as séries de camisetas. Olha só. Comecei filmando aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. De Star Wars. Então é isso daí, galera. Esse foi o primeiro dia. Vai ter mais um dia agora. Em 2019, acredito que vai ter mais uma parte do evento, né? Seguido. Então, se vocês são da região aqui de Floripa, venham porque tá muito legal. Valeu, um abraço pra todos. Fui.